Oi, pessoal! Vamos dar continuidade ao capítulo 4. Na aula passada, a gente viu como funciona dentro de uma molécula covalente a ideia de polaridade. Então, a gente viu como classificar uma molécula em polar e apolar. Agora, a gente vai observar como funciona, como que essas tais moléculas devem se apresentar de modo geométrico. Então, a gente vai falar hoje da geometria molecular. O que a geometria molecular estuda, de fato? Bom, ela estuda os átomos organizados dentro de uma molécula específica. Lembrando que a ideia de tanto geometria molecular quanto de polaridade são ideias que só aparecem dentro do universo covalente. Tudo bem? Tá. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para tirar a geometria de uma molécula é verificar a quantidade de átomos que ela possui. Na sequência, caso observa-se um átomo central, a gente vai verificar se sobra ou não sobra par de elétrons ao redor desse átomo central. Tá bom? Na prática, vai ficar um pouco mais simples. Os tipos de geometria que existem são a linear, a angular, a trigonal plana, a piramidal e a tetraédrica para vocês no ensino médio. Vamos falar de cada uma delas, começando com a geometria de dois átomos. Cara, quando a gente tem dois átomos, por exemplo, aqui numa molécula de HF, cara, não tem como eu quebrar essa molécula e colocá-la, escrevê-la de outra forma. Ainda que eu escreva o HF na vertical, ainda que eu escreva o HF na diagonal, tanto faz, sempre, sempre, o ângulo formado entre esses dois átomos será um ângulo reto de 180 graus, percebe? Então, como esse ângulo não pode mudar, a gente vai dizer que o nome da geometria é linear. Então, sempre que você tiver a formação desse ângulo de 180, saiba que você está numa geometria do tipo linear. Tudo bem? Show! Beleza. Agora a gente vai falar de moléculas que possuem mais de dois átomos, tá? Então, ó, quando a gente tem três átomos, a gente precisa fazer alguns passos a mais. Então, a partir do momento em que três átomos, eles aparecem na minha estrutura, eu passo a ter um átomo central. E aí, a necessidade que vai acontecer aqui é a da observação se sobra ou não sobra elétrons no átomo central. E como é que eu sei isso? Nas, há duas aulas atrás, eu acho, acho que sim, a gente falou sobre ligação covalente. E a gente aprendeu a montar essas moléculas, verificando, inclusive, a sobra e a não sobra de elétrons. Tá legal? Então, com essa ideia da sobra e da não sobra, a gente vai trabalhar com o conceito de repulsão eletrônica. Que é um conceito que fala de afastamento, repulsão, de compostos aí, coisas que possuem a mesma carga. No caso, carga negativa. Então, sempre que você tiver um elétron, que é uma espécie de carga negativa, e sempre que você tiver ele próximo de uma ligação química, que nada mais é do que a união de elétrons, você vai ter um negativo perto do outro. E isso vai gerar aí um processo de repulsão, tá? Vamos ver como é que essa repulsão, ela se apresenta. Bom, falando de três átomos, moléculas de três átomos, quando sobram pares de elétrons no átomo central. Repara que, nesse exemplo aqui da molécula de água, sobra elétron em cima do átomo central, e esses elétrons aqui estão muito próximos da conexão entre hidrogênio e oxigênio. Lembra? Se os dois possuem carga negativa, eles podem ficar tão próximos assim? Não. Então, a primeira estrutura, ela está errada em sua montagem, porque esse processo tão próximo seria improvável. Então, uma repulsão acontece, esses elétrons empurram, entre aspas, essa conexão para baixo, e se forma aí um ângulo de 109 graus e meio, tá? Não é tão necessário assim que você grave o número do ângulo, mas a ideia é que você entenda que se eu tenho três átomos e sobra par de elétron, quer dizer que o nome da estrutura vai ser angular. Eu estou formando esse ângulozinho aqui embaixo, tudo bem? Agora, e se não sobra, como é o exemplo que a gente viu algumas vezes aí do CO2? Bom, se não sobra, a gente precisa trabalhar com a ideia da não repulsão. Se eu tivesse elétrons aqui em cima do carbono, obviamente, e lembrando que essa ideia de sobra e de não sobra, ela só vale para o átomo central, tá? Então, aqui no átomo central, repara que não sobra, o carbono está livre. Ou seja, eu não tenho repulsão nenhuma acontecendo com essas conexões, o oxigênio e o carbono. Portanto, eu não preciso fazer uma repulsão. Então, a segunda estrutura está errada. Então, qual é a ideia? Que ângulo eu estou formando ali? Lembra? De novo, o ângulo reto. E se eu formo o ângulo reto ali, a geometria é linear. E o que você tem que gravar? Que quando você tem três átomos e não sobra par de elétron, a geometria desse cara vai ser obrigatoriamente linear. E se eu tiver aí quatro átomos na brincadeira? Bom, aí eu preciso verificar novamente se sobra ou não sobra. No caso da amônia, aqui eu estou vendo que sobra. E se sobra, isso não pode ficar tão próximo. Então, essa conexão está errada e eu formo ali uma conexão no estilo piramidal. Tá? E cadê a pirâmide? A pirâmide vai se formar aí com essa base de hidrogênios e esse pico relacionando com um par de elétrons. Então, sempre que eu tenho quatro átomos e sobra, a geometria é piramidal. E se não sobra, como é o caso do SO3? Bom, se não sobra, eu preciso que a distância entre eles seja a maior possível. Aqui é grande, legal, mas aqui está um pouco próximo. Então, com essa repulsãozinha entre os dois, o melhor momento para ele é a segunda opção. Então, a gente forma uma geometria chamada trigonal plana ou triangular, porque ela se assemelha a um triângulo equilátero. No caso de cinco átomos, sempre será tetraédrica, tá? Independente de sobra ou não sobra, pegou a molécula e contou que ela tem um, dois, três, quatro e cinco, tetraédrico vai ser o tipo de geometria dela. E aí, o tetraédro, ele vai ter essa base com os hidrogênios e a diferença entre ele e a piramidal é que agora a ponta, ela não é mais um par de elétrons, mas ela é uma conexão hidrogênica. E aí, para resumir, a gente vai ter o seguinte. Dependendo do número de átomos, se sobra ou não sobra, salvo se for com dois ou cinco, que vai ser sempre linear e tetraédrico, a gente vai ter essa sequência. Se sobra par de elétrons com três, é angular. Se não sobra, é linear. Se sobra com quatro, é piramidal. Se não sobra com quatro, é trigonal planar. Galera, façam aí. Página 23, questões 2 e 5. E a gente vai se ver na próxima aula e na Central de Dúvidas. Um beijo e até lá.